Preta Preta, 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 preta Dessas pretas com parecência com essas pretas antigas Que pisam doce no chão do terreiro Preta, 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 preta Dessas pretas com parecência com essas pretas antigas Preta, dessas que pisam a vida no pilão E derramam mel e azeite no chão Preta, dessas pretas com parecência com essas pretas antigas Que maceram ervas pro amor e por quebranto Preta, 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 preta Dessas pretas com parecência com essas pretas antigas De canto manso e ancas largas Feitas filhas de Oxum de nascimento Preta, preta, preta Preta como noite de lua mãe Preta, molhada em estranhos mistérios Tão antigos como a noite Preta, preta, preta Preta, animal estranho, bonito e forte Toda feita em patuais, ervas e demos Toda cheia, toda de toares, gatos noturnos e magias antigas Preta, preta, preta Preta, rainha dos encantos Preta, rainha das mandigas e dos secretos encantamentos noturnos Preta, preta, preta Preta, animal da noite Senhora de agogôs e atabaques Filha das águas mais doces e fundas E é cheia, tocando de manso em noite De tua lua cheia Preta, preta, preta Dessas pretas com parecência com essas pretas antigas Que pisam doce no chão do terreiro Preta, preta, preta Preta, animal sensual, esguio e doce Pisada, macia, em terra molhada Toda feita de requebrados, quebrantos, quexumes e demos Preta, preta, preta Preta Dessas pretas com parecência com essas pretas antigas Que maceram ervas pro amor e pro quebranto Preta, preta, preta Preta Cabeça feita, destino feito no Ifá Toda cheia de danças e ritos antigos Afeita a conluios, segredos, temperos e amores noturnos Toda cheia de danças e ritos antigos Afeita a conluios, segredos, temperos e amores noturnos Ah, preta, preta, preta Afeita a conluios, segredos, temperos e amores noturnos Afeita a conluios, segredos e amores noturnos